Olá amigos, estou aqui para mostrar para vocês essa árvore gigante que está aqui, que é o mulugum. O mulugum, você usa casca, é um calmante natural maravilhoso para ansiedade, para insônia, pessoa que tem dificuldade de dormir, que é muito ansiosa, usa a casca do mulugum para fazer o chá. É só pegar um cunhado de casca, um litro de água fervente, coloca, deixa durante um minutinho dar uma fervura, depois desliga o fogo, depois de 20 minutos, coa e toma uma xícara de chá, quatro vezes por dia e uma vez à noite. Para ansiedade é excelente, mas tem que usar a casca, não a folha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!